oi pessoal beleza aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje estou de volta aqui novamente com minecraft vou falar um pouco aí sobre esses acontecimentos e do novo launcher né e o launcher para a versão pipitinho né do minecraft bom pessoal eu vi que alguns teve teve problemas outros já conseguiram ok eu vou colocar outro launch aí eu acho que ele é diferente um pouco esse que era a versão que eu coloquei no último vídeo ele tem um tamanho aqui de 689 né o outro aqui ele já tem ele é um ele é menor um pouquinho beleza eu não sei se vai ajudar aí vai servir alguma coisa o criador aqui o site oficial desse launcher aqui fala que se tiver problemas com o launcher é para atualizar o java mas muitas pessoas já atualizaram java e nada então vou deixar o site aí na decisão desse desse é um servidor também na verdade né depois aí vocês podem observar e acessar eu vou deixar aqui para baixar tá aqui ó o launcher 1.0.8 aqui tá um download aqui tá o link vocês quiserem baixar vou colocar aqui aqui na minha área de trabalho beleza vou tentar dar uma explicada uma explicadinha melhor aqui beleza tá um launcher aqui do creeper né muitos tá tendo erros ao executar aqui eu já não tenho muitas pessoas também não teve aqui aqui beleza beleza vou executar não não vou executar na verdade aqui agora pode ser problema eu não sei de de framework aqui o dot do é o framework do é qualquer net framework pode ser isso aqui vocês podem tentar baixar baixar reparar esse dotnet framework da microsoft pode ser eu não sei podem tentar baixar aí para reparar ou não sei podem tentar é um caminho beleza eu vi problemas é falar que teve problemas com sono teve o som olha eu vou executar aqui aqui mas aqui pode executar aqui ele vai pedir aonde nós queremos instalar o minecraft não precisa ser necessariamente lá no usuários app data roaming e aqui eu não tenho a minha ponto minecraft no caso poderia criar aqui ponto minecraft aqui eu acho aqui pessoal vocês podem estar em qualquer lugar não precisa ser lá por exemplo vou querer instalar aqui não sei dois pontos eu vou colocar aqui mine 1.6.2 ele vai instalar aqui beleza entrou aqui online ele eu quero que instala aqui abrir ok fala o minecraft vai ser instalado no c dois pontos mine beleza ele vai começar a carregar aqui aqui e o site dos caras aqui tá sentando tão requisitados olha só o site aqui está sobre auto loading então aqui vocês vão esperar aqui ele dá uma carregada aqui né carregar aí o os arquivos aí do minecraft tal outra coisa vocês podem dar um play aqui com qualquer nick não precisa de baixar uma pasta.minecraft para jogar aqui mesmo vocês já podem jogar aqui mesmo vocês já podem jogar aqui mesmo vocês já podem jogar caso vocês queiram usar um pack mod aí sim vocês baixam igual eu tenho um pack mod aí vocês vão baixar e vai substituir a pasta.minecraft beleza mas aqui eu não quero jogar o minecraft normal é só dar um play aqui colocar um username aqui dá um play no caso aqui eu vou esperar esse aqui carregar então é isso pessoal é só o problema de não conseguir executar o launcher de nem entrar dar um erro lá tentem reparar o .net framework ou instalar se não tiver eu não sei ok o dono aqui tá falando aqui que problemas no launcher é atualizar o java mas muita gente já atualizou outra coisa esse aqui não carregar totalmente ele parar aqui pode ocorrer dele parar e não carregar mais é só vocês fecharem fecharem e a abrir de novo ok sem problemas talvez ele vai travar aqui ou não se travar aqui não carregar mais aqui no meu caso carregou mas se não carregar ficou parado lá muito tempo é só fechar e abrir novamente ok beleza aqui eu posso dar um nome beleza vamos escrever aqui joãozinho play aqui ele deu um tipo uma espécie de login a só atualizou beleza é só dar um play novamente ele vai baixar aqui muitos falaram que não tinha som aqui para mim para muitos também eu acho que deve estar aqui uns setenta por cento funcionando e uns trinta por cento não tá funcionando e eu até pesquisei em vídeos é gringos aí muita gente com alguns problemas outros já estão funcionando não entendo eu não entendo para mim tá perfeito aqui já vai carregar vamos ver se tem som e tá com som vocês podem observar que tá com som aqui para mim e eu não sei o que pode ser pessoal eu não sei o que pode ser pessoal eu fiz um olha aí tá mal tá aí aqui já oi então é sei lá pessoal infelizmente eu não sei que pode ser porque para muitos funcionam ou para muitos não funcionam para muitos funciona e para poucos não funciona mas tá aqui funcionando é aqui por exemplo vocês podem tentar fazer uma instalação limpa é só apagar isso aqui tudo beleza não vou pagar isso aqui na verdade isso aqui é onde que ele instalou ó c dois pontos né lá naquela parte eu apagar e abriu lauter novamente ele já vai pedir ele quer instalar uma nova ele quer instalar aí de novo ele quer instalar uma nova é fazer uma nova instalação do minecraft aí beleza que essa lá que não sei dois pontos também vai lá sei dois pontos lá nova pasta mine v2 clicou aqui novamente vai fazer uma nova instalação vai seguir aqueles mesmos passos então é isso pessoal é espero que tenha ajudado vocês aí tiver ajudado um like favorito ajudar aí na divulgação é isso pessoal um abraço e boa sorte a todos fui tchau 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 E aí